Legal pessoal, então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos dizer então que no nosso formulário, certo? No campo que nós temos lá chamado então valor total O valor total, o seu valor dele O valor que ele vai receber vai ser então O próprio total, certo? Isso que eu estou falando Então aqui no evento onBlur, certo? Isso aqui então, qualquer um deles que chamar Ele vai fazer este procedimento aqui, certo? Vamos testar isso aqui para ver como é que ficaria Por exemplo, que valor? Vamos botar aqui 12, certo? Dei um tab, certo? Ele calculou e botou lá Só que como está a quantidade 0, então ele não fez nada, né? Vamos botar aqui 12, vamos dar um tab Olha aqui o que ele fez, olha só pessoal Automaticamente, olha o que aconteceu aqui Olha só pessoal, então o valor total recebeu então já a somatória Se você vier aqui e mudar para 2, certo? E dar um tab, certo? Ele já vai fazer este cálculo também Ou se você vier aqui e mudar então para 20 E dar um tab, opa, onde é que está aqui? Se você vier aqui e mudar isso aqui então para 20 120, enfim, certo? Dá um tab, ele já mudou automaticamente aqui para 240 reais Pessoal, isso daqui é uma coisa muito simples Muito prático, muito fácil E muito importante que você precisa realmente dominar e aprender Claro pessoal, que você poderia, por exemplo Ah, você não quer, então por exemplo Que o teu default aqui seja 0, por exemplo Ou por exemplo aqui, vamos supor aqui que está 0 Está 0 Se tu não quisesse, não precisaria calcular Certo? Deixa eu dar um tab aqui Ao ver se você estiver completamente vazio Ele nem sequer calcula nada aqui, ok? Então, tudo pessoal, o que a gente viu nas outras videoaulas O SNAM, para verificar se um conteúdo é número ou não Certo? O próprio NUMBER para você, de repente, garantir Se tu quisesse converter para número Se bem que aqui a gente está convertendo para float Aqui, tudo bem Mas pessoal, então a partir de agora Tudo aquilo que vocês viram nas videoaulas anteriores De funções internas Você poderá estar implementando aqui Certo? Ou fazer o seguinte Somente calcular o total C Somente joga, calcula o total E joga para o formulário Se um dos dois Se os dois forem maiores do que 0, por exemplo Certo? Então, você até poderia vir aqui e dizer o seguinte Se Se o valor Se o valor Unitário For maior do que 0 Certo? E Que O A quantidade Também for maior que 0 Aí sim Você vai querer que ele Efetue Esse cálculo aqui Se não, não Então veja que tu também pode fazer Desta forma aqui Sem problema nenhum Olha só pessoal Exatamente A mesma coisa Então são tudo detalhezinhos simples Mas que Que são Que são extremamente importantes Aí Na hora de você desenvolver a aplicação Certo? Tudo aí Aqui Deu um tab Ele não vai calcular nada Vai botar aqui um 5 Opa Opa Só que aqui ele também não calculou Pera aí Deixa eu ver aqui Opa Temos um erinho aqui Vamos ver aqui qual que é Aqui ó O valor une Não é valor une De jeito maneiro Vamos lá agora Botamos aqui o 5 O 12 Calculou aqui Perfeitamente E nisso aqui pessoal Agora tu poderia até tirar isso aqui ó Esse valor aqui Deixar ele Sem nada Dentro A quantidade aqui Também Eu não quero nada aqui Certo? E o total Eu também não quero nada Para o total Olha aqui ó Não quero absolutamente nada Então vamos rodar isso daqui 6 Não calculo nada 2 Calculou E colocou lá Certo? Então vejo Que show de bola Que é isso aqui pessoal Fácil e de extremamente importância Extremamente não De extrema importância Vocês verão pessoal Que esse tipo de situação aqui É uma das mais comuns Quando você está desenvolvendo aplicativos para web Não sites Sites comuns para web Certo? Mas se você tem aplicativo Daqui a pouco tu precisa Desenvolver um carinho de compras Daqui a pouco tu precisa desenvolver qualquer sistema Porque como você sabe Todos os sistemas Não vai existir daqui a um tempo Os sistemas que vão rodar no desktop Tudo vai estar rodando na web Então sistema de contabilidade Controle de estoque Enfim Locadora Financeiro Contos a pagar Receber Fluxo de caixa Enfim Tudo vai estar rodando na web E aí Aí você precisa dominar bem Esses recursos aqui De somar De multiplicar De eventos Porque na verdade Todas as explicações Irão migrar Para a web Valeu? Então pessoal Um abraço Até a próxima videoaula E tchau 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 Tchau